Olá, aqui é a Esther Carrilho. Hoje eu vou cantar com vocês uma canção que se chama Milagre no Altar, Renascer Crazy. Quem fez o pedido dessa música foi a Lúcia Souza. Um beijo, Lúcia. Ela que é lá de São Francisco, do Itabapoana. Ai, consegui falar sem envejejar. Itabapoana. Um beijo, Lúcia. Essa música especial vai explicar para você e fala que quem está precisando de um milagre, esse milagre está aqui, hoje, agora, no altar. Então se coloque diante do altar de Deus e vamos cantar comigo essa canção. Vamos? Ainda que esteja andando em dor, sei onde posso te encontrar. Jesus, eu creio ao milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar que eu sei. Vem sobre mim, oh Deus. O mundo vai me impedir de viver o meu milagre. Sua palavra diz a cura hoje aqui. Não importa a multidão, vou atravessar em pé. Eu vou viver. Eu vou viver. Jesus, eu creio ao milagre me esperando no altar. Jesus, eu creio ao milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar que eu sei. Vem sobre mim, oh Deus. Vem sobre mim, oh Deus. Vem sobre mim, oh Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto